Hey gente, tudo bom? Eu sou a Pandinha Mário pra quem não me conhece E no vídeo de hoje chegou o spoiler da equipe do PKXV junto com a minha amiga Dani Play Pra quem não conhece a Dani Play, ela é uma youtuber famosa que tá quase chegando a 50k Então eu peço que todo mundo vá lá no canal da minha amiga e vá nos inscrever lá no canal dela Porque o conteúdo dela é muito fofo Amiga, tô torcendo pra você chegar a 100k esse ano Então vamos ver primeiro o Builder dela, que coisa mais linda Veja aqui que tem até um barco, que coisa mais encantadora amiga, amei, 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 amei Também tem a entrada, né? Um bosque muito bonito com jardim, muito lindo E aqui é o painel dela, se você não conhece muito bem esse painel, basta clicar nesse playzinho aqui e vão direto automaticamente no canal dela E também temos, olha que coisa linda esse parque Amiga, que coisa mais gracinha, que coisa fofinha Olha só a lembração de o Flickr pousou esse meteoro e a casinha de boneca, que coisa fofa, Dani Caraca, eu quero esse Builder pra mim E aqui temos uma área de esporte Tem o futebol, tem basquete, o futebol americano tem aqui E não é só isso, tem também dois pula-pulas do Petra Toys que está aqui no campo Mas, vou fazer o gol aqui Gol! Ai Dani, duvido você fazer Ponto Ai, tô fazendo bola E agora veio a melhor parte O acampamento dela Tem essa área aqui de pet Que vem na atualização de Natal Que é o passe premium Mais uma casinha com duas Hello Kitchens E tem esse passe infantil Que coisa fofinha E tem até trenzinho andando Que coisa fofa, gente Olha ali Gente, eu vou até te apertar esse Builder Gente, amiga Gente, é minha amiga É muito criativa Olha lá Tem os brinquedos Pra as crianças brincarem Ali é a fogueira Com os banquinhos Pra gente acampar Quando a gente assar Marshmallow O s'mores O caldeirão Com o forno E a churrasqueira Que a gente pode comer O bife Um churrasquinho Bem quentinho Uma salsicha E uma linguixinha Tava muito bom, amiga Uma delícia Ó, foi tomar um refrigerante Aqui, ó Brincadeira, gente É só uma poçãozinha Ô, miga Você colocou uma banana Miga Você colocou uma banana Miga Você tava pensando Que é que é a brisoca Cuidado que a brisoca Pode aparecer E não se viu Dá pra comer E agora a melhor parte A casinha da árvore Que coisa linda De conta de fama Colocou poltrona Banquinho de madeira Baú Um forninho Que é convênio Com franguinho Sim, muito bom Esse franguinho Uma tv Pra colocar desenho Acho que eu vou colocar Esse aqui Que é o cachorrinho Ai, ai Amei, amiga Muito lindo Pra quem quiser visitar É DaniPlay Yt Mais conhecida como Youtuber Hashtag 000 Que você vai na parte Do Builder Acampamento Tudo bem? E agora nós vamos Pra spoiler de hoje Que as notícias Não são boas Olá Pandamara Que fiz As férias Estão acabando Poxa Eu tava curtindo Tantas férias Eu disse que Elas já estão acabando Mas confesso Que já estou Aciosa Para a próxima atualização Não se esqueça De curtir Os últimos dias Da temporada De férias E compra Todos os itens Que precisa Antes que partimos Para a próxima aventura Até porque Muitos mistérios Nos esperam Eu realmente Consegui descobrir Mas A que preço? Lembra que eu prometi Investigar sobre Falta de roupas Do cientista E saia de volta No nosso mundo? Eu achei que Estávamos precisando De mais cientistas No nosso universo Por conta do meteoro Mas Verdade é que Isso foi tudo Uma armação! Glitch e Ficker Colocaram Essa oferta No mundo Para conseguir Se disfarçar E entrar No laboratório Dos cientistas Sem serem Identificados E o pior O PKCD Foi invadido Pelos monstros Que eles criaram Agora está explicado Como tantos monstros Começaram a aparecer Do nada Do nosso universo Do nosso universo Veja isso Mas Podemos impedir Que eles causem Mais estrago Precisamos Da sua ajuda Não podemos Deixar eles Fazerem o que Quiserem Com o nosso universo Invade Invade o laboratório Encontra os planos Deles E tenha cuidado Com um monstro Chamado Finte Ele está tomando Conta do laboratório E vai fazer De tudo Para que ninguém Consiga pegar Os planos Secrets De glitch E flicker Para piorar Parece que já tem Novos monstros Sendo criados Estou com tanto medo Fiquei sabendo Que teve Gente que Até viu monstros Saindo do vaso sanitário Nem mesmo Nossas casas Estão seguras Novos móveis Também estão Aterrorizantes Temporada Laboratório De monstros Já vai começar Eu já estou Tremendo Agora com notícias Mais leves O XDRP Está mais perto Do que nunca E sabe aquele Carrão vermelho Super chique Que tem polar Ele vem para o PKXD Sempre que Existe um esportivo Assim Prontos Para a fusão Desses dois mundos Não se esqueça De realizar O pré-registro Já disponível Na Apple Store E na Google Play O centro de presença Está de volta O site da compra De presentes Voltou Agora você pode Comprar pacotes De gemas e moedas Para presentear As pessoas Que você mais ama Não esqueça De usar o site E boas compras Tenho tanta coisa Para te contar Era um só e-mail Não consigo te falar Sobre todas as fofocas Por esse motivo Vou voltar Com uma novidade Incrível amanhã Às cinco e meia Ou seja Essa semana Tem gaspigão em dobro Fica atentos No seu e-mail No dia de Doze do sete Às cinco e meia No horário de Brasília Para o novo spoiler Você está preparado? Ima Zandiani Estava concedada Sua influência preferida Vou ter com ideias De conteúdo Para você Tubinar suas redes sociais Ouvi falar Que soltaram monstros No PKXD E não que as redes sociais Estão bombando Com conteúdos Assustadores Se liga Só para não perder nada Grammyshake Grammys É um personagem Grande e roxo Do McDonald's Que é apaixonado Por milkshake Recentemente O personagem Completou 50 anos Em comemoração Impressa Não é só Grammyshake O milkshake roxo O problema É que muitas pessoas Dizem Está passando mal Mas tudo Não se passa De uma grande brincadeira Que tal um vídeo Um vídeo Fugido Grammys Que quer te dar Milkshake Não esqueça Sua hashtag Hashtag Grammyshake Para ter mais alcance PKXD Summer Camp Enquanto nós saímos Das nossas férias Que tal usar Hashtag PKXD Summer Camp Para passar um vídeo De dança No seu Instagram Não esqueça de nos marcar E estaremos compartilhando Nossas stories Diversos posts Que utilizarem A hashtag Xuxu Gosta Pegal Que arrepio Desse spoiler Mas se você gostou Do vídeo Não esqueça De deixar O pano de like Se inscreva No canal Que é novo E ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo Bye 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 Tchau.